Olha, dois homens foram presos aqui por porte ilegal de arma de fogo em Erechim. Foram duas prisões nesse fim de semana aí que aconteceram por causa de porte ilegal de arma de fogo. Olha, a primeira prisão aconteceu por volta das 4 horas da manhã do último sábado, durante uma abordagem de uma caminhonete modelo Hand Rover Invoque, no centro aqui de Erechim. No interior do veículo, foram encontradas uma pistola calibre 7,65, um carregador e 11 munições intactas. O caroneiro, de 41 anos, assumiu a propriedade da arma e foi preso, sendo levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Logo após, ele foi encaminhado ao presídio estadual de Erechim, onde permanecerá à disposição da justiça. Já a segunda prisão aconteceu por volta das 10h35 da noite, também do último sábado, em um bar na rua Santo Dal Bosco. No local, os policiais encontraram um homem com um revólver calibre .38 e seis munições intactas. Ele foi preso, levado para a Delegacia e também, após pagar fiança, acabou sendo liberado. Está aí as prisões da Brigada Militar no fim de semana.